Likes, tá bom? Vamos fazer mais uma adivinhação e ainda vai ter mais uma. Como a última ainda. Tem que se inscrever, deixar like. Vocês não que chegaram agora, tem que se inscrever, deixar like e entrar no grupo. Feito isso, galera, é só esperar a adivinhação. Beleza? A produção vai pegar um pouquinho de coca enquanto vocês vão... Manda o grupo aí no chat, moderador, pra galera nova entrar. Vou esperar um pouquinho. E aí a luazinha, beleza? Galera, minha garganta tá feia hoje. Pô, vou fazer outra, galera. Outro certeio, aí a gente vai tentar fazer outra adivinhação de novo, tá bom? Entra no grupo, tá bom? Entra no grupo aí. O Scorpio tá flodando o grupo, entrem. Tem que se inscrever no canal. Matheus Ribeiro, você acabou de ganhar. Entra no grupo, tá bom? Entra no grupo aí. O Scorpio tá flodando o grupo, entrem. Tem que se inscrever no canal. Matheus Ribeiro, você acabou de ganhar. Você é novo, leva tempo pra receber, mano. Acabei de falar pra você, presta atenção. Você não perdeu, só tá guardado. Mas o mais vai servir pra várias coisas. Você acabou de chegar no canal, aguarde. Seu nome já tá anotado, Matheus. Não vai perder. Galera, é o seguinte. Para participar da adivinhação, deixa o like e a inscrição. Não é de escolher esse pouquinho. É o seguinte. Ó, só um minuto. Só um minuto. O inscrito, o inscrito que tá chegando agora, pra participar da adivinhação, valendo Robux, tem que deixar o like e a inscrição. Deixou o like e inscrição? Prontinho. Entra no grupo. Os moderadores tão flodando o grupo. Entra no grupo. Só lá que eu consigo transferir o Robux. Mas tem que deixar o like e inscrição. Tá? E adivinha. Tem que ser primeiro pra mim. O primeiro que eu ver. É o que vai ganhar. Entendeu? Não adianta. Vamos supor que o Cauã, pra ele ele foi o primeiro e pra mim ele foi o segundo. Não adianta. Só vale pra mim. Entendeu? Entra no grupo aí, esponquinho. Vou esperar um pouquinho até vocês entrarem. E aí, Kimim, beleza? Vai ter depois. Vai ter amanhã. Vai ter depois quem não ganhou ainda. Vai ter todos os dias. Vai ter todos os dias, galerinha. Aqui você pode ganhar mais de 200 Robux. E se acabar, eu coloco crédito lá no Robux e pronto. Fica tranquilo. Ninguém vai perder. Galera, olha o tanto. Tanto de pessoas que já ganhou. Cadê? Cadê? Aqui. O xerifeando de novo. Olha aqui, galerinha. Olha o tanto de gente que já ganhou. Beleza? Tudo ao vivo, galera. Tudo ao vivo. Beleza, galerinha? Bora lá, então. Vamos pra diviação. Se inscreveu no canal. Obrigado, Billy. De boa. Obrigado. Galera. Cauã Silva, demora, meu filho. Relaxa. Você não perdeu, não. Tá afobado, meu filho. Bora lá, galera. Se inscreveu no canal. 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 Deixa o like. Vamos pra diviação. Vamos lá. A diviação agora, hein? E mais tarde vai ter a última diviação. ainda. Tem essa e mais uma, hein? Galera. O que tem nessa caixa? Comecem. O que tem nessa caixa? Segunda diviação da noite. O que tem nessa caixa? Olha lá no Robux, hein? O Elber acertou, galera. Já acertou o Elber Fabrício Sabonete, cara. O moleque é zica, hein? Sabonete. Hum, cheiroso. Rá, vontade de comer. O Elber Fabrício já acertou. Parabéns. Aê. Mas bora ver quanto que ele vai receber de Robux. Vai ter mais uma diviação daqui a pouco. Moleque é apelão, hein, véi? Piel 157, underline legal. Vamos ver se ele... Vamos ver quanto que ele vai ganhar, galera. Vamos ver quanto que ele vai ganhar. Um, dois, três e... Cinco Robux. Cinco. Aê. Você pode até ganhar mais. Aê. Cinco Robux. Aê. Você pode ganhar mais. Só fica aí, hein? Vamos ver, vamos ver. Obrigado pela inscrição. Temon, Quingelde. No Letícia. Obrigado aí. Biel 157, underline legal. Vamos ver se eles estão no grupo, galera. Tem gente que vacila nisso. Bora ver. Biel. Biel 157. Gamer. Underline gamer, né? Underline. Biel 157. Underline legal. Tá. Tá. Muito novo, Biel. Biel, o usuário é novo no grupo. E ele não pode receber o pagamento. Tem novamente mais tarde. Você não perdeu, tá? Vai estar anotado assim. Assim que o grupo mandar... Vai ficar... Assim que o grupo ficar disponível... Você vai receber normalmente, tá bom? Beleza? Você não perdeu. Você não perdeu. Assim que tiver disponível... Você vai receber o seu singobu. Lembrando que tem outra... Adivinhação já, já. Você pode ganhar novamente... E aumentar ainda mais. Parabéns, Elberto. Parabéns. Você é inteligente. Pacacai foi o primeiro, hein? Parabéns. 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 Parabéns.